Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Bom dia, meus queridos, com a energia dos anjos. Hoje, 7 de setembro, sábado, dia da comemoração da independência do Brasil. Eu vou tirar uma mensagem especial para vocês com a energia dos anjos. Eu vou tirar uma carta desse monte e uma carta desse aqui. Vamos ver o que o anjo traz para você hoje. Eu sou o anjo que desce num momento muito especial. Agora, você deve estar seguro e tranquilo. Abra seus braços e levante-os ao céu. Confie em mim. Eu sei como ajudá-lo. Aconselho a viver com luz e cura divina. Olha que linda ajuda do arcanjo Rafael. O anjo da cura, o anjo da saúde. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe. Um beijo, meus queridos. E até o próximo vídeo.